Olá, seja muito bem-vindo ao curso A Essência do Ayurveda. O Ayurveda é considerado a ciência da vida. É a medicina tradicional da Índia com mais de 5 mil anos. Essa ciência considera que para termos vitalidade, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito precisam estar em harmonia, precisam ter saúde e precisam estar em equilíbrio com as forças da natureza. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e instrutora de yoga. Fiz especialização na área funcional, mestrado na área de nutrição humana, doutorado na área de psicologia clínica e cultura e pós-doutorado em saúde coletiva. Esse meu percurso, que pode parecer estranho para muita gente, veio justamente da minha necessidade de integrar tudo isso, corpo, mente e espírito. E nesse curso, eu vou te guiar pelas ferramentas do Ayurveda, tanto na parte teórica quanto na parte prática, para que você possa conhecer a sua constituição e adaptar as recomendações de saúde ao seu dosha. Este curso é um curso que visa a sua transformação. Se você é profissional de saúde, também é muito bem-vindo. Até porque, em 2017, o Ayurveda passou a integrar a política de práticas integrativas e complementares de saúde do SUS no Brasil. A Organização Mundial de Saúde também recomenda o Ayurveda como um dos sistemas possíveis de cuidados. Você é muito bem-vindo nesse curso. Eu fico muito feliz com a sua presença e não deixe de me contactar sempre que preciso para tirar suas dúvidas. Adorarei debater com você aqui pela plataforma de ensinos Udemy. Legenda Adriana Zanotto